Quero viver só um momento Se não estás, ficarás desgastado de pios Apanhar-me as mãos, então ir embora Preciso do teu coração Quero sentir teu caro nos braços Descobri tua mãe, me adumprei Chalão, baby Peu, ta, vida Para s'aimer nada Para poder ter tantas Mya, vida T double Peu, ta, vida Para s'aimer nada Para poder ter tantas M&M, vida Eu gostaria de viver com você todos os momentos E de se abraçar um profundo Eu vou abrir meus braços para que você nunca me faça, meu amor Eu preciso de te sentir a preso de mim Eu preciso de sentir que você precisa de mim Eu vou te fazer, meu amor, toda a vida Vida, vida, pois amas simplesmente Vida, vida, pois amas simplesmente Vida, vida, meu milena evitar Vida, vida, pois amas simplesmente Vida, vida, pois amas essas duas Vida, vida, minha milena levar Bonita, bonita